E a Delegacia de Saúde aqui da Praia tem estado a anunciar que, a partir desta segunda-feira, o gimno-desportivo iria ser transformado num posto de vacinação para dar vazão aos centros de saúde da Fazenda e da Achadinha, mas esta manhã ainda não estava operacional. Muitos idosos têm ido às tendas instaladas no gimno para serem vacinados, mas a TCV reclamaram da falta de informação e do atendimento deficitário nas linhas disponíveis para a inscrição, pedindo mais atenção das autoridades. A reportagem com a Nazaré Barros e o Paulo Hino Monteiro. A Delegacia de Saúde da Praia anunciou desde o último fim de semana que, a partir desta segunda-feira, 11, a campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital ganharia uma nova dinâmica, com a montagem das tendas no gimno-desportivo para dar vazão à demanda. Esta terça-feira, a nossa equipa de reportagem esteve no local para conferir a situação e o cenário encontrado era este. As tendas realmente já estavam no local, mas vazias e, de presença humana, apenas alguns idosos ansiosos por receberem a sua primeira dose ou, pelo menos, inscreverem-se para tal, já que, segundo dizem, pelas vias anunciadas, está a revelar-se impossível. Como hoje na rádio, está falado, mas ali está montado uma tenda, para ver um, tudo alguém para ver, para dar nome, ou para um dia, mas se eu consigo vacinar, 120 alguém por dia. Bem de minha casa, apenas, não tem a saúde, próprio, bem para vacina. Mas, quando a menina não engaja, não goja nada. Portanto, falado para amanhã. Depois amanhã é a mesma coisa. Alguém está ficando assim, vai e vem. Eu não sabia, mas tem que inscrever primeiro, antes que bem vacina. Eu não quero marcar ali, 11, 12, 800, 11 e 12. Ninguém vai te responder, para quê? Eu tento para que linha de casa, de Cidadão também? Eu tento, tudo, é que é o meu. Eu tento ali, essa parte da casa, que é brincadeira ali. Eu bem, para o meu bem vacina, eu tenho nome na lista inscrito ou eu bem tento inscrever? Eu tento bem inscrever, mas, bem, ninguém que tem, eu não tenho, ele há aqui duas horas ali, que está aparecendo ninguém. Eu tento para a primeira hora, naquele centro, o Deus manda eu para ali? Eu tento trabalhar na fazenda, o manda eu para ali. Contactada por telefone, a Coordenadora Nacional de Vacinação Anticovid, afirmou que o processo ainda não arrancou, porque falta finalizar o apetrechamento das tendas, garantindo que tudo ficará concluído para o arranque esta quarta-feira. Os idosos pedem informações atempadas para evitar deslocações desnecessárias. Tem que ter mais comunicação, eu deixo de tratar o povo de novo. Eu não fico algum dia abandonado, ando vou lá em São Filipe, onde chegaria que a faça. Agora, amanhã, o doutor me entende? É, amanhã, o doutor me entende? É, amanhã, o doutor me entende outra vez. O doutor me entende, escreve naquela linha 811, 12, ou aquele de casa de Cidadão? Não entende naquele de Cidadão, mas é que apanha o telefone, que responde. Então, ninguém entende a escrever ali? Já, ninguém entende a escrever ali, já. Com 704 casos ativos de Covid-19, segundo dados atualizados na segunda-feira, o Conselho da Praia é, de longe, o mais afetado, com mais do dobro de casos da Ilha do Sal, que vem em segundo lugar com 310. Questionado na habitual conferência de imprensa às segundas-feiras, se este aumento de casos não seria consequência das campanhas que decorrem em todo o país com aglomerações e algum desrespeito pelas regras sanitárias de prevenção, o Diretor Nacional da Saúde apelou à responsabilidade dos atores políticos, mas disse que ainda é cedo para fazer esta ligação. Ainda não temos elementos suficientes para dizer que a campanha eleitoral terá tido, ou está a ter, algum impacto na evolução da situação epidemiológica no país. O que eu lhe posso dizer é que nos Conselhos, onde neste momento a situação é mais preocupante, esta situação já estava antes do início da campanha eleitoral. Portanto, vamos ter que aguardar ainda mais algum tempo para ver. E aí não sabemos se vamos ter condições de fazer essa diferenciação, porque antes do início da campanha já estavam numa situação preocupante. E segundo me é informado neste momento pelo Diretor Nacional de Saúde, ninguém chamou esses idosos para irem ser vacinados, que devem ser, devem aguardar que sejam chamados. Jorge Noel Barreto diz também que as linhas já não estão congestionadas, com a disponibilização do formulário online. É justamente essa demanda espontânea, como diz o Diretor Nacional de Saúde, que querem evitar que as aglomerações aconteçam nos postos onde vai haver vacinação.